É isso aí, nação rubro-negra! Aquele forte abraço para você que me acompanha aqui no meu, no seu, no nosso canal. Gustavo Henrique dando choque. Decisão pronta sobre o estádio do Flamengo. Vou trazer todos os detalhes para vocês. Flamengo entrando na justiça, problemas para Dorival e muitas outras informações para vocês a partir de agora aqui no meu, no seu, no nosso canal. Gustavo Henrique dando choque. Aciona o sino para dar notificação. Então, inscreva-se no botãozinho vermelho aqui embaixo. Compartilhe o nosso vídeo. Dá essa moral e vem com tudo. Diretamente aqui da Colômbia. Acordamos hoje com 9 graus. Daqui a pouco eu já estou partindo para Ibagué. O Flamengo treina hoje pela manhã, dentro de poucos instantes e segue de ônibus. Porque o aeroporto de Ibagué não tem autorização para o pouso de aeronaves grandes. E o Flamengo, como só viaja pelo menos com a Airbus 319, não consegue pousar lá. Mas o choque vai pousar. O Flamengo vai de ônibus, 4 horas e meia de estrada. E o choque vai de avião. E eu vou chegar e vou trazer todos os detalhes para vocês. Então, tem muita coisa interessante. Sobre, por exemplo, ontem na Gávea aconteceu reunião com os conselheiros do clube. E o doutor Márcio Tanuli foi para a parede. Igual o choque está agora. Explicações sobre lesões. O doutor usou métodos, usou números, usou estratégias até da Premier League para justificar o alto número de lesões do Flamengo. A princípio, quem estava lá, saiu satisfeito com as explicações do doutor Márcio Tanuli. Agora é aguardar para a gente ver, na prática, como que essas coisas vão funcionar. Expectativa para um grande jogo. Apesar do Tolima ter perdido o campeonato colombiano, os caras vêm motivados, os caras vêm com tudo. E o técnico Dorival Júnior tem problemas sérios para esse jogo. O João Gomes tomou cartão no último jogo da fase de grupos. E o Flamengo ainda tem afastado. O Diego Alves, Matheus Cunha e Cauã. São três goleiros. Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, Willian Arão, Daniel Cabral, Matheus França. Eu lamento muito o Fabrício Bruno, que estava voltando. Foi relacionado para o último jogo. Era agora a hora dele. E aí, o que acontece? O cara pega o raio da gripe e se complica. É uma pena. O Rodrigo Caio, a informação que eu tenho, é que apesar de ter se contaminado, ele também sentiu dores musculares e por isso está fora. Vou dizer para vocês, o jogo de hoje é o primeiro jogo das oitavas. A gente jogando fora de casa, se eu sou o Dorival, mantém uma postura firme na defesa e busca a bola vadia. Porque para a gente, ganhar o jogo de 1x0 já é algo que estaria ali num tamanho legal. Se puder ser 2x3, melhor. Mas 1x0 já ajuda a gente nessa sequência para o jogo de volta. Eu lembro que a gente vai decidir no Maracanã. Então, tudo isso tem uma questão de envolvimento por trás. Essas coisas são muito importantes. A gente precisa mesmo é se dar bem, é jogar com afinco, é jogar firme para cima do adversário para a gente conseguir o resultado positivo. É isso que é importante e é para isso que nós vamos viajar e vamos nesse embalo. Aqui na Colômbia, as coisas estão tranquilas. Gente, ontem, impressionante chegada do Flamengo. O Flamengo chegou tarde. Eu ia até fazer uma live, mas não fiz. O Flamengo chegou por volta às 11h15 da noite e tinha quatro torcedores aqui. O Ney, o Ítalo, a Juliana e também a outra menina que eu esqueci o nome acompanhando o canal do Choque. Moradores aqui de Bogotá estavam lá acompanhando o Flamengo. Teremos um público nesse jogo. Lá em Bagué tem gente indo de vanda aqui para lá. O pessoal está se organizando da maneira e da forma que pode para poder chegar junto, para poder dar aquela força, para poder dar aquele empenho ao Flamengo nesse momento. Um momento tão importante. Um momento que a gente gosta. Um momento que a gente acredita. Um momento que nós estamos aqui firmes e fortes torcendo para que tudo dê certo para o nosso rubro-negro. E olha, eu tenho certeza que vai dar certo. Dito isto, é hora de falarmos sobre decisão do estádio do Flamengo. Olha, a informação que eu tenho para trazer para vocês é que o martelo está batido e o presidente Rodolfo Landim vai atrás da construção do estádio do Flamengo. Choque! Mas isso é muito sério. É muito sério e eu trago para vocês. E tem mais, hein? O Flamengo não vai buscar uma arena de 40 mil lugares, não. O Flamengo vai buscar uma arena grande de 70, 80 mil lugares. É isso mesmo que o Flamengo vai fazer. A reunião com o prefeito Eduardo Paz nesta quinta-feira visa um possível acordo. Lá com a Arena Olímpica, com o Parque Olímpico, o Eduardo Paz já mandou o papo que é uma área privada. Gente, eu vou ser sincero para vocês. A gente vai ter que gastar um dinheiro, arrumar um parceiro porque eu, minha visão, eu ainda não conversei com o Rodolfo Landim sobre isso. Eu ia conversar hoje, mas o presidente ficou agarrado no Rio de Janeiro. A logística para cá é muito complicada. Só tem um voo para lá. E então, a gente transferiu esse papo aí ou para o jogo com o Santos ou para a segunda-feira no Rio de Janeiro que eu ia falar para ele o seguinte. Essa questão do estádio do Flamengo que eu estou vendo vai ser uma questão parecida com o Ninho do Lugu. A gente vai ter que arrumar um parceiro bom aí, bilionário, para chegar e falar vamos arrumar essa área tal aqui e vamos para o game. Eu não estou vendo muita outra solução para isso aí não. O que eu estou vendo de solução é isso. O Parque Olímpico, eu acho o Parque Olímpico interessante pela área em si, mas para chegar lá eu acho complicado, apesar de ser lá perto onde a maioria dos jogadores mora e tal, mas é uma avenida, é só o Abelardo Bueno e a gente vê lá os shows, apesar que lá tem uma mobilidade de BRT, se é que o BRT vai existir ainda porque está todo em frangalhos, há uma mobilidade de BRT, a gente podia fazer um corredor, alguma coisa a mais, agora é complicado, é complicado, não vai ser fácil, mas olha, eu vou falar para você que está me acompanhando aqui uma coisa, se eu mostrar para vocês os comentários de YouTube, Facebook, porque a gente está no Facebook aqui, inclusive, salve para a galera do Facebook, Facebook, Instagram, gente, é todo mundo pedindo choque, pelo amor de Deus, ajuda a gente, choque, todo mundo pedindo choque, vamos acabar com essa vergonha, olha aqui, o Flamengo está entrando na justiça hoje, sabe para quê? Para impedir o jogo do Vasco lá, porque a gente gasta uma fortuna de gramado para vir jogar a reveria, então, é um desejo da galera, e assim, o Flamengo, nesse aspecto, a gente não precisa ter a preocupação política, o Rodolfo Landino precisa ter a preocupação política, ah, eu vou começar o estádio, mas em dois anos não vai ficar pronto, pô, aí não vai ser eu que vou inaugurar, a gente não precisa, porque a gente é clube, o torcedor está vendo tudo, o torcedor vai ver quem começou, quem tocou, quem inaugurou, como foi feito, vocês acham que o torcedor não vai vir? É claro que vai, então, assim, fazer o bem para o Flamengo é diferente de fazer o bem na política, em termos de construção de obra, que o político quer fazer para ele inaugurar, e eu já tenho conhecimento que com o Rodolfo Landin isso não vai acontecer, e outra, né gente, por mais que a gente passe um momento complicado no futebol, a gestão do Landin é 14 títulos no futebol, na gestão super vitória, olha, então no final a gente cobra, a gente cobra de quem a gente acredita, por que que nós estamos cobrando? Porque sabemos que temos um elenco qualificado, elenco para chegar, elenco para beliscar, para morder, é por isso que nós estamos cobrando, é por isso que nós vamos cobrar mais, agora, a verdade dos fatos que eu tenho para contar para vocês é o seguinte, o Flamengo tem totais condições, e olha, vocês podem me cobrar, pode ser a última grande coisa que eu vou fazer na vida, mas eu vou me doar de corpo e alma nesse projeto, nós vamos fazer esse estádio, ou por bem, ou por mal, não vai ter meio termo, nós vamos para dentro, nós vamos com tudo, ou eu mudo meu nome, mas vamos com força, com garra, com muita determinação para conseguir esse estádio, então é isso, muito obrigado nação rubro-negra, muito obrigado pelo carinho irrestrito de cada um de vocês, muito obrigado pela atenção costumeira, vocês estão sempre ligados, estão sempre atentos, estão sempre prontos para ajudar o choque, muito obrigado, valeu, nação rubro-negra, eu estou indo nessa tanto choque.